Música 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 Salve acelerado, sejam bem vindos a mais um Acelia Duelo Jaguar F-Type 2.0 versus o novo Golf GTI também 2.0 Turbo Ambos em teoria Gerson Campos, eu deveria estar muito tranquilo né? Se você perguntar para sua mamãe ou para o meu papai Qual desses dois é mais rápido? Visualmente todo mundo vai dizer F-Type Mas passando um pouco de bastidores, fizemos a volta rápida desses carros Ontem gravamos e em linha reta eles eram muito parelhos O que é incrível porque você tem 300 cavalos aí, eu tenho 230 aqui Diz a lógica acelerada que quem gosta de motorzinho é dentista Em parte é verdade porque a gente não gosta de abrir mão de um V8, um V10 Aquele barulho borbulhante, mas realmente esses motores 2.0 Turbo Estão muito rápidos, estão muito bacanas, agora o que está andando Esse Golfão que ele acelerou na volta rápida, eu realmente não sou capaz de apostar O que vai ser aqui nessa Drag Race não Será que o jogo equilibra? Vamos ver Qualquer coisa eu compenso no braço e linha reta aqui Então Cassio, você tem mais peso aí, só que a vantagem volta para o seu Jaguarzão Quando a gente analisar que você tem tração traseira, que é melhor para arrancar E também tem mais aerodinâmica e ajuda porque a gente vai passar 200 por hora aqui, né? É verdade, a briga toda aí vai para a relação peso-potência Que nós, como bons jornalistas, não conseguimos fazer de cabeça A edição põe aí na tela E, Jarson Campos, ambos aqui, apesar de termos motores 2.0 Turbo humildes Temos sim o Launch Control, o controle de largada Que a gente vê muito aí pela internet, também chamado de Launch Control Esse é o controle de almoço, galera, não confunda Boa 1, 2, 3 Olha essa anjo Lançamento dinâmico ativo Realmente Olha, mas o Golfon não está sumindo do retrovisor aqui, não Cara, ele está vindo aos pouquinhos daqui Vamos, 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 Golfon Rapaz, rapaz, que loucura Que loucura, será que vai passar? Nossa, vai ser Nossa, que loucura Que absurdo, cara 217, 210 Olha isso 215 Caraca, mano 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Mano, eu não acredito que o Golf ganhou do S-Type Really, nigga? Quem diria, hein, amigos? O Golfzão realmente perde no 0 a 100 Como provam as medições feitas por GPS Pelo pessoal da revista Carro Mas ele se recupera no final e cruza os mil metros à frente Você deu 215 no ponteiro? No ponteiro eu deu 215, meu Eu dei 204, cara Nossa senhora Esse Golfão aí será que está dentro do regulamento, galera? Meu Deus do céu Eu acho que esse aqui foi escolhido a dedo pela Volkswagen Lá na linha de montagem Bem amaciado Que, meu Isso aí surpreendeu ao seu pai, à minha mãe, a todo mundo Se você parar um do lado do outro no restaurante E falar qual é mais rápido 99 entre 100 pessoas vão chutar o Jaguarzão Incluindo quem tem de carro, como o nosso Eu jamais achei que o Golf fosse chegar na frente do Jaguar Inclusive, foi na base da força bruta, cara Porque, teoricamente, a partir de 150 por hora pra cima A vantagem aerodinâmica do Jaguar devia favorecer o Jaguar E o Golfão veio furando o vento do Jaguar que vinha na frente, cara Com certeza, o Golfão, né E se tratando de aerodinâmica nessa velocidade Ele é um caixote, né Ele é horroroso em aerodinâmica E o F-Type, pelo contrário É uma flecha Cara, não sei o que dizer Até porque algumas pessoas podem dizer Nossa, o F-Type é lerdo Cara, o F-Type não é lerdo, galera Eu andei com esse carro Interlagos É um carro rápido, um carro gostoso Não, você fazer Você passar de 200 por hora no zero a mil metros É um carro rápido E a aceleração foi boa Tanto que ele pulou bem na frente do Golfo Porque o carro de tração traseira Ele tende sempre a pular melhor, né Olha, tem algum engenheiro lá em Coventry Sede da Jaguar que gritou Can that, Arnold? Pode isso, Arnaldo O F-Type tomou do GTI, cara Falando em futebol ainda Diria Mário Jorge Lobo Zagalo Aí sim foi um surpreendício novamente Porque inacreditável O que o Golfo foi mais rápido Mas será que isso tem a ver com o peso? A gente falou de são 154 quilos Se eu não me engano Vamos botar na tela aí a confirmação Da diferença de peso São dois Cássio e dois Gerson É, basicamente o GTI Para estar no mesmo peso Precisa levar três de nós ali dentro, né? Que loucura, cara Isso é muito interessante Para você aí, piloto de super trunfo Você vê como Ah, eu estava no F-Type Dei pau no GTI na estrada Ou o contrário Você vê como em circunstâncias diferentes Os carros performam de forma diferente No primeiro pulo O F-Type teve uma vantagem clara Depois o GTI veio vindo E a sensação de novo Que se tivesse mais um quilômetro de reta O GTI ia continuar abrindo É, e mesmo antes da largada A gente não tinha a ideia do que ia acontecer Por quê? No 0 a 100 o F-Type foi melhor Na máxima, na medição ali com o V-Box O Golf foi melhor Nessa combinação acabou dando Golf lá nos mil metros Que loucura Agora eu aqui que estou defendendo Atríbudos muito bem nascidos De esportivos Premium Europeu Ou Premium Europeus Acho que o que está me faltando aqui Sabe o que é? Uma camisa nova? Também E mais meio litro de deslocamento Espera aí E mais meio litro de deslocamento